Pois é, gente, polêmica, Raquel fala aí que não foi pro programa do Luciano Huck porque não foi convidada, pessoal, pois é, a Raquel fala aí que ela não foi convidada pra estar no Luciano Huck, ela ainda fala aí que, ó, estão me mandando mensagem falando porque eu não participei do programa do Luciano Huck, realmente eu não fui convidada, não chegou o convite pra mim, não estava na minha agenda de trabalho, pô, a mulher saiu agora, né, mas tudo bem, não estava na minha agenda de trabalho, então muitas vezes, muitas pessoas estão especulando por que eu não fui, que o programa deu a aparecer que eu não fui porque não quis, realmente eu pensei que ela não tinha ido, eu até ia gravar o vídeo, eu falei, não, deixa eu ir lá no Instagram dela ver o que é que ela falou, né, e ela disse que não chegou o convite a ela, não chegou nada pra ela, pra ela ir participar do programa, é, o programa deu a entender realmente que ela não foi porque ela não quis, e ela explica dizendo que quando o Luciano Huck quiser convidar ela realmente pra ela ir pro programa, aí ela vai pro programa, né, então é isso, galera, a Raquel não foi convidada pra estar no Luciano Huck, é, galerinha, polêmicas, isso ainda vai dar o que falar, será que ele vai se pronunciar depois do, que ele tá fazendo o programa ao vivo, né, talvez.